Então vamos para o nosso terceiro e último módulo, onde nós falaremos aí do PowerPoint, existem outros softwares também da Microsoft, como o MS Project, para quem trabalha aí na área de construção, ele é muito, muito bacana, criação e projeção de projetos, o Microsoft Access também para banco de dados, principalmente para quem tem interesse aí também em trabalhar com sistemas dentro do Excel, pode utilizar o Access como banco de dados, ou até mesmo sistemas diretos, como eu mostrei, sistema financeiro, alguns outros utilizando o Access. Então são alguns programas um pouco mais específicos, que eu não vou mostrar nesse curso de Office 2016, mas eu tenho materiais para eles também, embora esteja nas versões anteriores, você pode utilizar da mesma forma, porque como eu falei, não tem quase mudança praticamente nenhuma aqui, até mesmo porque os programas são super completos, não teria o que acrescentar, falando assim em recursos. Tem o que? O que muda aqui, por exemplo? O que nós temos de novidade no PowerPoint? Ele vem com uma gama de temas aqui maiores, eu posso puxar também temas online, então são vários temas novos que deixam a sua apresentação com uma cara diferente, então nós vimos aí tendo uma série de repetição de temas desde a versão 2007, 2010, 2013, e agora nós temos vários temas novos aí adicionados. No decorrer das aulas nós veremos esses novos temas. Por enquanto não vou iniciar com nenhum tema, vou iniciar com apresentação em branco, então vou dar um duplo clique sobre essa apresentação e nessa primeira aula vou estar mostrando para vocês aí um pouco sobre a divisão do PowerPoint, como foi então estruturada aqui o que são cada painel aqui dentro dele. É bem fácil, é muito mais fácil que os dois outros softwares que nós vimos, é o programa mais simples da Microsoft e ele serve aí para criar apresentações através de slides. Muito útil para quem, por exemplo, palestra ou quem ministra, aulas como eu faço, estão direto, às vezes que tem um conteúdo mais teórico, eu preciso utilizar aqui o PowerPoint, desenvolva uns slides para poder explicar, então isso complementa muito aí no entendimento. Vamos lá, aqui então dentro do PowerPoint nós vamos ter as guias, como vocês já conhecem aí dos outros softwares, obviamente aqui dentro do PowerPoint vão ser guias aí com recursos específicos voltados para a edição de apresentações. aqui à esquerda eu vou ter a guia de slides, o que são os slides? Os slides são os quadros que compõem a minha apresentação, então eu posso aqui, por exemplo, utilizar esse primeiro slide para colocar o tema da minha apresentação, vamos supor que eu vou fazer aqui um tema sobre cursos do pacote Office, então eu posso colocar aqui um título, um subtítulo, adiciono mais um quadro, ou seja, mais um slide, eu vou ensinar vocês a fazerem, ali no segundo slide eu começo então a desenvolver o conteúdo dele, posso colocar imagens, posso colocar vídeos, posso colocar áudio, posso colocar efeitos animados, então são muita, muita coisa aí que nós temos. E aqui à direita não está sendo exibida agora porque eu não tenho nenhum painel, mas vai ser a área de painéis, então às vezes, por exemplo, se eu quiser inserir algumas informações aqui de animações, eu posso colocar um painel, clicando sobre o painel de animação, e ele vai me mostrar a ordem dessas animações, então vai ser muito útil, embora ele não venha com nenhum painel por padrão habilitado, nós precisamos habilitar de acordo com a utilização, vou estar explicando para vocês aí no decorrer do curso. Esta área branca é a área da minha página, é a área do meu slide, onde então eu posso aqui inserir os componentes que vão conter dentro daquele quadro, ou seja, dentro do meu slide. Vamos criar um tema aqui para essa nossa primeira apresentação, então vou colocar aqui como se fosse PowerPoint, vamos falar um pouquinho dele, vou colocar aqui um subtítulo que seria Criando Apresentações. Perfeito. O ideal para que você trabalhe uma apresentação é utilizar o primeiro slide somente com a informação, a introdução do que é a sua apresentação, não inserir nele muitas formas, imagens, não inserir muita coisa nele, deixar o primeiro slide aí um pouco mais básico, um pouco mais seco, vamos dizer assim. Como que eu faço para inserir o próximo slide? Já já a gente vai personalizar ele, trabalhar o fundo, trabalhar textos aqui, trabalhar alguns outros recursos. Por enquanto eu quero mostrar a parte estrutural para vocês. Tendo criado e desenvolvido o meu primeiro slide, eu venho com o botão direito aqui em qualquer local, na guia de slide, qualquer local que eu venha, ele me dá a opção de novo slide. Eu tenho também essa opção na página inicial, aqui em novo slide. Então eu vou vir com o botão direito, novo slide. Aí ele me gera um segundo slide com um layout um pouco diferente do primeiro. Então o primeiro era um layout para um slide para título, ele só me deu a opção de título e subtítulo. Não que eu não possa mudar, que eu não possa inserir outros recursos. Eu posso mudar o layout e vou mostrar depois para vocês. O segundo, ele então me sugere que eu insira um título, que seja o tema do layout e aqui abaixo eu posso colocar texto, eu posso colocar tabela, gráfico, posso colocar elementos, imagens, vários outros recursos que eu queira fazer. Então vou colocar aqui o seguinte, minha primeira apresentação. Ok, esse é o título aí do meu slide. E aqui eu vou colocar então um texto. Neste slide, aprenderemos a inserir imagens e outros objetos. Ok, e aí nós vamos utilizar aqui o espaço abaixo para poder criar esses objetos. Ou poderia ser do lado, você consegue redimensionar essa sua caixa de texto, você consegue vir e inserir, como eu ensinei, no próprio Word e inserir uma nova caixa de texto para poder trabalhar um texto em qualquer outro local. Então você não fica limitado a utilizar o que o software aqui te apresenta de início. Na próxima aula daremos sequência.